O índice de preços ao produtor teve uma variação de 0,31% em junho, quando comparado a maio. Esse índice mede a evolução dos preços dos produtos na porta da fábrica, ou seja, sem impostos ou fretes. Ele engloba 23 setores da indústria de transformação, como as fábricas de papel e celulose. 15 das atividades pesquisadas tiveram variação positiva de preço, com o resultado de junho, no acumulado do ano, chegou a 2,93%. A publicação completa da pesquisa feita pelo IBGE pode ser acessada em ibge.gov.br.